E aí, tudo bem com você? Aqui é o Dante Testo e nesse vídeo eu quero trazer uma super novidade do Elementor Pro 3.7. Se você estiver usando a versão do 3.7 para frente, você já tem esse recurso que eu vou te mostrar aqui. E nada mais é do que aquele iconezinho, o hambúrguer menu. Quando você está na versão mobile de um site, aparece aquele hamburguinho que você clica e ele expande o menu. Aquele iconezinho de hambúrguer, você pode agora fazer alterações nele, ou seja, colocar um ícone personalizado. Quer ver só? Estou dentro de uma página qualquer aqui com um menuzinho de exemplo. Vou clicar aqui na versão de mobile para você ver e vai aparecer o nosso amiguinho aqui, o hamburguerzinho. Quando eu clico aqui para editar ele, aqui na aba de conteúdo, já bem na cara do Google, aqui lá para baixo, você vai ter agora a opção de ícone personalizado. Você vai poder clicar aqui e subir um ícone SVG do seu gosto ou pegar qualquer outro tipo de ícone aqui da biblioteca do Fonte Awesome do próprio Elementor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um SVG personalizado, clicando nessa setinha de upload aqui para enviar o arquivo SVG. Eu já fiz download aqui de um SVGzinho que eu tinha, vou arrastar para a biblioteca aqui e já vai aparecer aqui meu ícone SVG. Vou inserir e pronto, agora meu ícone personalizado do menu hambúrguer ali. Olha que bacana essa novidade, não é mesmo? E lembrando que você também pode usar a da biblioteca do Fonte Awesome. Clicando na estrelinha aqui, você vem aqui e procura, seleciona e insere. Pronto, ele substitui ali pela biblioteca interna ali do Fonte Awesome do Elementor Pro. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo bem rápido, uma super novidade que vai facilitar ainda mais a personalização dos nossos menus aqui no WordPress junto com o Elementor Pro. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário para eu saber o que você achou. E se você achar que valeu, meu amigo, senta o dedo ali no coraçãozinho e manda uma ajuda para manter esse canal aqui funcionando. Valeu, até mais! E se você achar que valeu, meu amigo.